E fala galera! Beleza? VJ Plays na área para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera a gente está trazendo pra vocês um meme minigames pvp Ou seja galera, a gente vai ter uma intensa batalha Galera, bora lá galera, bora competir pra gente ganhar Então sim, bora lá, deixa eu dar meu pronto A gente está todo mundo combinando de skin default Sendo assim, todo mundo já tendo skins, né? Muitas Pra justamente não focar na gente Aí, cara, é isso, a gente não... não podemos Não podemos Não deixar que ninguém Dá muito like nesse vídeo pro Vitor Isso mesmo Gente, aqui, eu estou trazendo um convidado novo O Alberto Fala aí Alberto Esse aí O Antônio Fala aí Antônio Beleza? Eu já trouxe o Antônio aqui pra vocês no Rocket League Mas galera, se embora aí galera Porque o Antônio está de volta só que no Fortnite E inclusive ele é o melhor daqui O Matheus ele está de volta Mas de volta não Ficando assim parecido nos vídeos, né? Pois é De volta É Começa a galera Começa a galerinha Waiting Depois Depois Seus amiguinhos Seus amiguinhos Backyard Seus amiguinhos Backyard Seus amiguinhos Backyard O Gosto já vai entrar O Gosto já vai entrar O Gosto já vai entrar Aqui ó mano O fato pra mim ainda tá Na tela de De stickers Meu tamanho Quanto mais você vai ganhando Cada partida vai ganhando Stickers do jogo que você ganhou Entendeu? Ah, entendi O que é que é que é que eu vou passar O que é? O que é que é isso? O que é isso? É das cadeiras Eu não entendi Como é que é que é isso? Eu não entendi. Ah, eu acho que é pra sentar na cadeira, eu não sei, eu acho que é isso. Ah, é, é pra sentar na cadeira. E quem não conseguir ter eliminado? Ah. Tá bom. Boa, Vitor, boa. Vitor, deixa agora aqui comigo. É. Vai, Vitor, vai, Vitor, você é o melhor. Olha a cadeira, tá tudo preto, galera, tudo preto, tudo preto. Vai, galera, vai, galera. Olha aquilo ali, galera. O Vitor comprou a nova mochila, né, Vitor? Foi. Tem muito tempo que eu tenho isso. Tá muito da hora, ele comprou ontem. Não, não foi não. Foi sim, eu lembro o que você falou. Olha os comentários do Vitor. Nossa, agora é quem sentar que ganha, Matheus. Sem tentar ganha, hein. Aê! Numa da cadeira, numa da cadeira, numa da cadeira. Ah, hum. Eu sou muito bom, eu sou muito bom. O Vitor sentou antes. Ih. Então você liberou o chique das 10 cadeiras. Eu vi toda a chique aqui há 100 anos. Esse é foda, amor. Esse é foda. O que é que é? O que é que tem que fazer? Eita porra! O Chuchu Charles está aqui, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Caraca, meu! Não me mata, por favor! Olha o Chuchu! Não, caramba! O Chuchu está me comendo. É, mano. Que parado de zoeira, mano. Vai postar isso mesmo? O Chuchu daí. Ô, velho! É, eu vi que eu estou sendo comido pelo Chuchu. Olha o Chuchu! Nossa, eu vou tentar sentar no Chuchu, igual eu sentei na cadeira. Nossa, o Alberto ganhou de mim, eu ganhei do Alberto no X1. E o Chuchu passou na hora. Sim, é direitinho, galera. Vamos lá, hein, galera. Eu edito o vídeo, tá bom? Não, não, o próprio YouTube edita. Tem sua função. Não, eu edito, eu edito. Não, 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 não. Eu quero editar só na joelha. Eu não sei o que eu fiz, amor. TNT Tag é legal. TNT Tag é legal. TNT Tag é uma bomba e o resto é fugir da bomba. Vai, quem é o TNT? Eu não sei. Onde é a bomba? Ai, meu Deus! Ah, não me mata, senhor! Eu tinha atirado no Vitor. Você tem que tirar pra passar pro outro, hein? Cara, eu errei. Foge pro Vitor, foge do Vitor. Quem que tá parado? O Vitor vai explodir. Eu morri. Quem que é agora? É o perigo. Nossa, quem é a bomba se ferrou. É, não é eu não, mano. É só você atirar no cara. Ô, coitado! Meu Deus! Não, atirei no meu bem. Ah, meu Deus, o Vitor quicou. Ah, quiquei? Como assim? Apareceu? Ah! O que tá gravando, mano? E eu tô. Pé de bola. E com uma queimada de pedra? Eu coloquei bexas. Eu também comi bexas. Tô com a Roberta. Eu tô com o Antônio! Bom, bom, com a Roberta. Bora, Beberta. Não, por favor, Antônio, me salve! Ok. Ô, Antônio, dá medo. Matei! Foi muito ruim, ó. Foi muito ruim, desculpa, cara. Eu ganhei. Por enquanto, eu ganhei o Chuchu, o TNT, o TNT, o TNT e o Dupland. Eu tenho o do Best. Que rico, Antônio, tem o 무�guy, né? Aqui. Memele, não é mesmo. Eu nunca joguei esse. Eu também nãomedico o Memele. Memele, não, mano. Tá. Ó. Vem, o Roberto. Eu que o Farge está vindo. eu não posso esperar que o aparelho está chegando, o aparelho está chegando, vai! corre alguém pula! a parede! vem! agora vai! quem vai agora? quem vai? vai logo! pula Vitor agora vai! agora vai! agora vai! olha boa 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 boa! pai! ehAME, agora é aqui! achama, machama ai, isso é muito bom eu gostei desse eu também o Vitor cai igual o cocô O Alberto foi o primeiro a morrer. Coitado. A lava é subindo, é uma X1 com a lava subindo. Não. Bora agora. Cadê? Alguém tá me atirando. Ai meu Deus do céu! Eu não posso morrer! Eu não posso morrer! Eu vou matar o Victor. Já morri! Estou expectando o Alberto. Eu também. Agora eu estou expectando o Antônio. E o Solabute. Tudo bem? Não Antônio! Isso é pro player! Chegou no máximo. Que isso? Você está errando tudo Antônio. Acabou o material. Acabou o material. Poxa! Como é que eu morri? Né? Eu estava no colo. Ele boa a gente estava no chão. Ah! Ah! Eu ainda fiquei terceira rapaz! E aí rapaz? Rapaz! Rapaz! Eu estou meio clipe! O Victor! O Victor! O Victor! Nada não! Você sempre toca muito! Aí ele... Quem não te tocar do enquanto ganha? Toca! 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 Não tem nada! Eu me elimineeeeeeeeeeeeeeeei! Nossa, cara, isso aqui é muito top. Eu botei em alguém. Eu botei em alguém. Eu botei em alguém. Não, nossa. Então, morreu. Ah, não, tomei. Tomei. Que isso? Quem que tá me matando assim? Tomou. Não, ela tá humilhando. Voou. Eu me matei. Ah, não. Alguém me matou. Foi eu. Tô ganhando. Quem tá me matando assim? Coitada de mim. Voa. Valeu. Eu tô viva ainda. Ah. Matei hoje já. Não. Eu queria vencer. Pelo menos eu mato o último aqui. O quê? Foi empate. Foi empate. Foi empate. Foi empate. Eu ganhei o chiqueiro. Eu ganhei o chiqueiro. Também ganhei. Foi empate. Agora, agora. Meme. Ah, eu perdi já. O que é isso? Eu nunca joguei aqui também não. Ah, o que é meu meme correto? Eu não consigo andar. Eu não consigo andar. Quê? Eu não consigo andar. Eu não consigo de nada. Nem eu, nem eu, nem eu. Oxi. Eu sempre antes, que nem eu. O que é meu meme do peixe lá? Não.. Não deu nada? Nem eu. Oxi. Hoje nada. Não, outro. Dodgy e Ball, melhor. Mas eu amo o Dodgy Ball. O que é que marca? Simson Luth. Simson Luth. O que é que marca? Ah, é o quê? O que é que marca? Oxi. É simson Luth. É a Luth da temporada. Ah, mentira. Ah, quem me matou? Eu Ah, não, não E o Vitor? Cadê o Vitor? Ele tá com... Não, o Vitor tá morto É o morto? Eu tô vivo Ah, não, é o... É o Matheus Eu tô vivo também Não, mas já tá morto Já tá definido Aí, já falei? Falei que tava definido O seu morto? Vitor, vai! Você tá com 20 de vida, Vitor, vai! Uau! Fiquei em terceiro Eu fiquei em último Meu, bora lá A gente tem que ir de novo, né, galera? Simbora, a gente já tá com 15 minutos de vídeo Agora O que é isso? Polícia É o que? É para... Ah, eu acho que tem que pegar os diamantes para pelo mapa Ah, então é isso? É isso que a gente tem que fazer? A única coisa que a gente tem que fazer é isso? Eu pego o diamante dos outros Eu acho Eu acho que mataram É, mataram de pegar o negócio dos outros Nossa! Nossa, full box! Full box! Que full box, Vitor? Eu tinha dado full box em alguém Eu só tava com um Ainda bem Eu só tava com um Nossa, a gente renasce! Peguei outro Outro O outro Tô com um Eu tô Rei aqui Eu passei, né? Eu sei Sim Eu tô com sete O cara tá com sete, Dima Nossa! O Noc que me matou Ficou com muito, Dima Ah, tem outro Meu, eu já tô com cinco diamantes Tô com seis diamantes E eu não posso perder esses Dimas Sai daqui Ai, meu Nossa, pegaram meus diamantes todos Tô com seis Tô com sete Dimas Ai, ai Nossa, boa Eu fiquei em segundo Cagado, véi Eu tinha que ficar em segundo? Ai, ai Então, vamos Ah, quando Cada um É, eu tô 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 E pra morrer Oante Proaderia dos caras NU Eu vou Morrer Matei um Morri Sete Dá pra O O O Roberta Dá pra Reviver Dá pra revivir cara eu não matei ninguém ainda, eu preciso papakil De roxo. Amor, Ana. Ah, agora foi difícil. Papáquil, 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 papá... Não, 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 eu tô do meio aqui, ó. Amor, Ana, que tipo? O cara tá com o loot lendário. Eu tô com o loot comum. É, o outro ganhou, o outro ganhou. O outro ganhou, porque os caras foram na minha cola... Matei! Nossa! Ai, vai aumentando. Ganhei demais. Eu fiquei em segundos. Ganhei demais. A única que eu ganhei foi o pacífico. Passou, Deus. Ah, Gintango. Eu tenho que teleportar um pro outro. Ah, Gintango. Como é que é isso? A casa 10 segundos tá na porta pro outro. Oxi! Quem é que é esse focozão aqui? Sou eu. Oi, tá pegando. Que é o ma... Oh, meu Deus. Cadê o Yomé? Eu, meu focozão, não sei por quê. Eu ganhei. Galera, isso aqui tá intenso e tá divertido. Eu... 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 Eu tenho esquecido que a gente tava gravando. Não, né? A gente fica aqui, mano, na maior emoção. O que é que é que é que é o Giga Shad? O que é isso? Sei lá. O que é que é que é que é o Giga Shad? O que é que é o Giga Shad? O que é que é o Giga Shad? Giga Shad. Ah, ele tem uma arma lendária. Lendária? A gente vai escolher um... Um Giga Shad. Ah, não. Uma arma mítica. Vai escolher um Giga Shad. Aí. Cara, dá pra eu ficar matando os outros daqui, meu. Agora é isso aqui, ó. Ô, Alberto é o Giga Shad. Pegou, Alberto. Quem ficar com o Giga Shad no final ganha. Eu sou o Giga Shad, mas vocês nunca vão me encontrar. Vamos achar o Victor. Vamos achar o Victor. Sem bater um no outro. Ah, ele tá na casa dele. Ele tá na casa, ó. Ah, não. Cadê ele? Cara, eu tô bugado, meu. Ué, cadê esse cara, mano? Seu babu. Eu vou ganhar. Achei, achei ele. Ai, ai, eu vou ganhar demais. Ali, ó. Não, não, cara. Não, não, não. Eu sou o Giga Shad. Ah, não. O Alberto é o Giga Shad. Ah, eu sou, não. Não. Mentira que eu vou ganhar isso. Não, me mata não. Foca no Giga Shad. Não, me mata não. Esse aqui foi top. Esse foi atento. Ah, Antônio não ganhou. Não, não é esse aqui. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Até agora. Ah, esse. Ah, é o que tal? É igual o Free Fire. É igual o Free Fire. Meu, o Free Fire eu sou pro player, viu? É tipo o Free Fire. Que tipo o Free Fire? O que, meu? Você não sabe o que é Free Fire, não? É só de qual time? É só de qual time? O Free Fire. Meu filho. Ih, tá te perdendo. Calma não, vamos não fazer que a vida, ó. Vamos revirar a volta nesse cocôzão aí. Nesses cocô girls. Matei. Boa. Matei. Matei. Boa, boa. Matei. nossa senhora que tipo free fire o que meu filho isso aqui não tem nada a ver com free fire não vamos deixar eles vão ganhar eles vão ganhar não fica parindo o seguinte não vamos deixar a gente não deixa a gente não deixa a gente não deixa a gente não deixa não deixa não deixa a gente tem que ficar mais lá não meu a gente vai perder isso é aberto quase ah cara não foi quase foi quase ai eu ganhei eu ganhei você ganhou eu ganhei gigachete sai 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 goldfish que que é isso Skywars meu que que é isso cara eu to muito bom é Skywars item você não vai falar? nunca é goldman crash só que tem que construir mas eu não sei o que como que joga Skywars você tem que construir só construir mas eu não sei como que eu faço isso ah eu morri já eu não sei como faz isso e o Matheus ganhou uma sniper mítica lendária e fica cadê o Matheus? o Matheus ele ta com 100 de vida e 1 de shield ai morri o Antônio ta com 28 de vida queste tá bugado pra mim o que? o que? o que? o que? o que te matei? cara isso aqui ta muito bom O que? o galerica? Ops! Oji! 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 Eu botei de leaf! Aí! O que é isso? Ah! Tem que quebrar o chão do outro! Tem que quebrar o chão! Não! Não! Meu! Oji! Caio! Imitei! Tá pegando! Ele tá pegando! Ah! Eliminei alguém ali! Ok! Meu caramba! Tô com medo! Não! O que? Eu voltei! Não! Vem cima! Ah! Não! Ah! Mas o cara é safado! Né! Aí em cima ele eliminando! Ninguém me derrubou? Ah! O cara é safado! Você vai postar o vídeo no seu canal? Eu? Eu vou postar! Óbvio! Bora! Bora! Agora! Go! Você tem que coletar o máximo de... De cabras possíveis! Dois! Dois! É pra coletar o quê? É pra fazer o quê? É pra coletar essas cabrinhas que foram espalhadas pelo mapa! E por que tem espada? Pra você entrar pelo mapa! Peguei mais! Eu tô com muito! Eu tô... Eu tô quase ganhando! Eu tô quase ganhando! Meu! Eu tô empatado com o Alberto! Eu tô com muito! Vocês estão com quantas? Vocês estão com quantas? Vocês estão com quantas? Eu tô com... Quê? Não! Não! Cara! Eu queria tanto ganhar! Quanto? Quanto? Treze! Eu fiz! Ou de? Não! É, tá! Eu tô com o mesmo! Eu trabalho com que a gente não foi, tá? Tá! Eu trabalho com que a gente não foi! Ah! A Mac10! Finalmente! Existe a Mac10 no jogo! A Mac10! Eu já matei um! Eu matei o Matheus Hudson! Você é muito gostinho! Ah, mano! Matei o Antônio! Eu tô com a Estás Dourada! O Vitor tá amassando todo mundo! Mentira! O quê? Como? Mas eu ganhei! Eu ganhei! Eu fui eu que ganhei! Mano! Não! Foi eu que ganhei! Eu... Eu matei todo mundo! Eu matei literalmente todo mundo! Cês viram isso? Deve ter que... Eu ganhei... Dog... 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 Dog ball! Dog ball! Dog ball! Quanto é um time, hein? O que é isso? Eu bugou! Eu não entrei! Você também bugou! Eu entrei! Eu fui o único que entrei Mano, vocês me bugaram Alguém me tá bugado mano Eu buguei Eu também buguei Cara, literalmente só eu que entrei Eu não tô entendendo O meu saiu? Ou o meu tá numa banana E os seus? Eu também Mua de caos Esse new A gente não foi esse censo Ah, mas O meu bugou Alguém bugou de ouro Ah não, que isso Antônio, você tá de hack Que isso Antônio Era pra eu Que Antônio, eu não tô entendendo nada Você tá ganhando todas Eu tô ganhando Eu tô ganhando Antônio, isso não é justo, você sabe né Quinta o jogo e volta Vai Não, não Quita não Quita não Quita não Bora ir a última Bora tentar ir a última Já quitei O porc 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 Ah, já quitaram Ó Eu sou melhor Por isso eu tava ganhando, entendeu? Não Não Eu ganhei Eu ganhei esse Ha 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 Quita, quita Foi justo Que tempo Agora Foi justo Bora lá né galera Ou já alcançamos 30 minutos de vídeo Foi justo, viu? Galera, vou ficando por aqui nessa imagem linda do Fortnite Falou e fui Galera Já descansamos 30 minutos de vídeo Falou Até mais